Embora, já há aqui o conectivo Embora destacado Mas destaque você também Na sua prova Destaque mais ainda Para que haja uma assimilação mais contundente Embora tímido Ele conta em sua língua natal Que todos os dias pega canoa A palavra destacada Que é a conjunção Embora É um conectivo com valor concessivo Tem ideia de? Com É uma ideia de concessão Dos que estão aqui Com o mesmo valor semântico Olha só Ela, embora a conjunção concessiva Embora, pode ser substituída Olha aqui, gente Sem prejuízo De sentido E correção gramatical Por Olhem só Vou trocar aqui por verde Entretanto A diversidade Por que? Causa Ou explicação Mais Mais A diversidade Como Comparação O como pode ser comparação, gente Conformidade Causa O como pode ser causal também O que tem o mesmo valor semântico do Embora Valor concessivo é Mesmo Resposta C Charli Eis a solução Para o nosso problema Veja só Você que se prepara Para a prova Da Polícia Militar do Estado de São Paulo Vejam o material que o MPP Está Oferecendo a você O investimento Que você Vai obter Olha a graça Olha a bênção Que você vai obter, querido Vamos começar Mas fique até o final Para você ver, hein Não fique só nessa página, não Não se atenha só a essa página, não Vamos lá Módulo de matemática básica Módulo de matemática Para PM São Paulo Módulo de raciocínio lógico Para PM São Paulo Olha só Módulo de português Para PM São Paulo Suporte ao aluno Para tirar dúvidas da aula E questões Olha só Estou contando aqui Olha o que você Vai obter Olha a bênção Bônus Um CTP de português VUNESP Dois Sexe de matemática Para VUNESP Três Sexe de português Para VUNESP Quatro Onze simulados Para PM São Paulo Cinco E-book De matemática E raciocínio lógico Com Duzentos e sessenta Questões Comentadas Povo meu Não é pouca coisa Bônus seis Cronograma PM São Paulo Aí você olhou aqui E vai fazer a soma Pode entrar uma atenção Somando Já somamos aqui para você Dois mil Duzentos e quarenta e sete reais Porém Contudo Entretanto Todavia No entanto O MPP Vai colocar Para você O seguinte Você vai pagar Doze Vezes De Trinta e três E setenta e seis Faça a conta aí Gente Faça a conta aí Quanto É Doze Vezes Trinta e três E setenta e seis Logo Isso aqui É uma bênção Vejam só a redução Gente Vejam o material aqui Que vocês vão obter Gente Por este valor aqui Em doze vezes De trinta e três Reais e setenta e seis Centavos Você quer a informação Fala com a Suelen A Suelen A Suelen já colocou ali O link A referência Para você obter Esse produto Gente Aqui Vocês assistiram A aula do Renato Vocês assistiram A minha aula Aqui é bênção Aqui é vitória Aqui a gente fala sério A gente direciona você Da melhor forma possível E você vai ter com este material aqui Tudo Detalhado Para que você seja Muito Muitíssimo Bem sucedido Em seu concurso Em sua prova Então Entre em contato aí A Suelen já colocou O link aí Do Referente A A A compra A obtenção Do material Ok É Muito Bom Repito É Muito Bom Aproveite Esta oportunidade Aqui Gente Aproveite Esta oportunidade Aqui Tem algum recado Mais para a galera Renato Só que A noite Tem mais dobradinha Ah E quero convidar A você A noite Às 19 horas A partir das 19 horas Dobradinha MPP Às 19 horas Com o Renato E às 20 horas Comigo E amanhã Da mesma forma Amanhã Às 19 horas Comigo E às 20 horas Com o Marcão Então Todas as segundas E todas as terças A partir das 19 horas Nós temos a dobradinha MPP Matemática Língua Portuguesa Língua Portuguesa E Matemática Queridos Que satisfação Ter compartilhado Esses momentos Com vocês E repito Não deixem de obter Esse material aqui É bênção Para a sua vida Amém Um forte abraço E quem puder Até a noite E quem não puder Até a próxima Tchau, tchau